Nesse cenário, o deputado André Janones está desempenhando uma função estratégica, segundo apurou o nosso analista de política, Leandro Rezende. Por qual motivo? Janones muda a pauta do debate digital e também fala para fora da bolha. É uma tentativa deles de usar a figura de Janones para falar para além da bolha. Agora, Felipe Moura Brasil, se está dando certo, são outros 500. A gente tem Bolsonaro lutando contra a rejeição, o PT vendo essa onda de fake news, que não é uma novidade. Bom, a rejeição não é uma novidade, a onda de fake news tampouco. Mas agora eles colocando alguma ferramenta, alguma força a mais para conseguir lutar contra isso. E a gente aqui, em pleno dia das crianças, cobrindo todos esses assuntos, Felipe Moura Brasil. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. Pois é, esse é o momento final da campanha, segundo turno bastante acirrado. Então, os ataques vão sendo feitos de maneiras cada vez mais graves, muitas vezes terceirizados. Então, o Lula deixa para outras pessoas para tentarem turbinar a rejeição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deixa para outras pessoas. Mas é claro que vai haver o confronto entre eles em debate de TV. Agora, há elementos que podem ser apontados a respeito do candidato com base nos fatos. E há a forçação de barra para tentar fazer aquilo parecer ainda pior do que eventualmente é. Por exemplo, o Lula, de fato, é aliado do Daniel Ortega, que está lá num regime autoritário na Nicarágua, perseguindo opositores, mandou prender opositores às vésperas da eleição, de fato fechou a emissora católica, prendeu bispo. Então, isso pode ser apontado, que se cobre do Lula o repúdio a esse comportamento de um velho aliado dele. Agora, você dizer que o Lula vai fechar igrejas aqui no Brasil por causa disso, ou que ele está fechando, ou que ele já fechou, aí você perde a correspondência nos fatos. Então, o PT, obviamente, reage a isso. Assim como reage a associações com determinadas facções criminosas do crime organizado armado mesmo. Agora, o André Janones muitas vezes usa os mesmos expedientes bolsonaristas nas redes sociais. Aliás, está sendo criticado bastante hoje, porque está fazendo um comentário ali sobre um bolsonarista que na boca de alguém do lado do Bolsonaro seria chamado, inclusive com manchetes, de um comentário homofóbico. Então, ele já expressou isso abertamente, falando que a reação tem que ser dente por dente, etc. Então, há muitas críticas a esse janonismo também nas redes sociais. Agora, o Jair Bolsonaro quer adotar esse tom mais leve, mais informal nesse período da campanha eleitoral. Tenta humanizar, suavizar a sua imagem e, obviamente, pede desculpas, eventualmente, pelo jeito dele. Mas isso é uma forma de acobertar certas ações e omissões que são muito mais graves do que aquele jeito. Então, com esse discurso, ele tenta reduzir o problema a uma questão de comportamento verbal. E, na verdade, muitas vezes o problema não é esse, ou apenas esse, como a gente viu ao longo da pandemia com a questão da vacinação. Minha nossa, né? É um problema que vai se disseminando. Quando a gente fala de fake news, então, a informação vai sendo distribuída e, quando vê, os discursos já estão atribuídos, já estão envolvidos por essas fake news e, quando vê uma mentira repetida dez vezes, a gente sabe o que acontece, né? Vai virando uma verdade. Felipe, até já, hein? Aqui na programação do Expresso CNN.